Música Mais uma vez, o Orofino em Campo destaca ele coberta parmígera, praga que trouxe prejuízos na última safra de pelo menos 2 bilhões de reais ao país. Para falar sobre esse assunto, o Orofino em Campo recebe o gerente técnico do Orofino, Agrociência, Antônio Nussi. Tudo bem, Nussi? Tudo, João. Nussi, é bom lembrar que essa é só uma das lagartas que prejudica a agricultura. Exatamente, Gustavo. O complexo de lagarta em soja é muito grande. E todas as lagartas causam prejuízo. A maioria das lagartas são desfoliadoras. Isso impacta muito na produtividade. E por que a ericoveia parmígera é diferente das demais lagartas? Ela é diferente pela tolerância ao inseticida e à agressividade. Então, ela não para de se alimentar, ela se alimenta de toda a parte da planta e o ciclo dela é muito curto, de 30 a 40 dias. E é possível confundir a ericoveia parmígera com outras lagartas? Gustavo, esse é o maior problema hoje que a gente sofre em soja, nas culturas. A maioria dos agrônomos não estão preparados em identificar lagartas. O ano passado eu estive rodando no Brasil inteiro e o pessoal me trazia muitas lagartas que eu já achava que era fácil de identificar. Só que o pessoal confunde muito. Esse é o maior problema, é saber diferenciar a praga da tua cultura. Vamos ver agora algumas fotos, né? Vamos ver umas fotos. Que abordam isso. Essas daqui são as lagartas que ocorrem em soja. Essa é a anticárcea, a lagarta da soja, a lagarta mais frequente na soja. Rio Grande do Sul, Paraná, teve um ataque expressivo dessa lagarta, só que é uma lagarta de fácil controle. A próxima lagarta é a falsa merideira. O nome antigo dela era Pseudoplusa Includens, mudou para Crisodeix, mas é a nossa falsa merideira. É bem característico dela esse caminhar medindo palmo. Para diferenciar ela da anticárcea, ela possui dois pares de patas só aqui no abdômen. Se voltar o da anticárcea, essa anticárcea possui quatro pares de patas. E a próxima agora, a falsa merideira, a Crisodeix, possui dois pares de patas e esse caminhar medindo palmo, que a gente fala. O que o produtor confunde muito? A falsa merideira, esse caminhar é característico. A anticárcea, quando ela está nos primeiros instar, menor que um centímetro, ela também caminha medindo palmo. É muito frequente o produtor achar que é tudo falsa merideira. Daí ele tem que pegar na mão e contar os números de patas aqui. Se tiver dois, é falsa merideira. Se tiver quatro, é anticárcea, a lagarta da soja. Essa outra foto agora mostra... Essa foto mostra o dano causado pela falsa merideira. A diferença da anticárcea pela falsa merideira. A falsa merideira, ela respeita as nervuras da folha. Então, ela come e respeita. A anticárcea, não. A anticárcea já come toda a folha com nervura. Isso é característico e é fácil da gente ver na soja esse ataque. Se tem anticárcea ou se tem falsa merideira, crisodeíques. A próxima lagarta. Essa daqui é uma heliotes, que como a gente já veio abordando nos programas anteriores, a diferenciação para helicoverpa é muito difícil. Lagarta da maçã, heliotes, que também está na soja. A próxima lagarta, helicoverpa zé, que sempre esteve presente no milho e também agora migrou para a soja. A próxima, essa daqui é uma helicoverpa armígera. Essa característica da cabeça dela aqui é muito comum. Ela é a única lagarta que possui essa característica. Só que você consegue ver isso daí só nos últimos instars. Uma lagarta maior que 4 centímetros. A questão de faixa, a gente não pode se atentar muito, porque a próxima foto, essa é uma helicoverpa armígera também. Você vê como que muda a coloração, como que muda as faixas e os pelos também. Por isso que é importante um técnico ali para poder fazer essa identificação. Por isso que é muito importante um técnico capacitado para fazer essa diferenciação. Essa daqui é uma espodóptera cosmióide. Nós vamos falar agora de 3 espodópteras aqui, que sempre esteve presente na soja. O produtor conhece muito como lagarta preta. Essas lagartas, elas sempre estiveram presentes. Agora, com o advento das tecnologias BTs, na soja BT, são lagartas que a transgenia não controla. Provavelmente, nós vamos ter muito problema com essas lagartas. Então, essa é uma espodóptera cosmióide. A próxima, espodóptera eridânia. E a próxima, essa espodóptera frugiperda. Então, as 3 espodópteras ocorrem em soja e também ocorrem em milha. E explica melhor para a gente como que é o ciclo da helicoverpa armígera. O ciclo da helicoverpa armígera, Gustavo, é muito curto. Como eu comentei, é de 30 a 40 dias. Da ovoposição até ela empulpar, são 15 dias. Então, esse ciclo é muito curto. Por isso que aplicações sequenciais de inseticidas é muito importante. Para tentar interromper esse ciclo. Muito obrigado pela presença aqui no Orofino em Campo. Antônio Nussi, gerente técnico do Orofino. Amanhã tem mais helicoverpa armígera no Orofino em Campo. Você vai ver que a Orofino é referência certa para ter informações sobre essa praga. Dúvidas? É só entrar em contato com a gente pelo 0800-941-2000 ou pelo e-mail Orofino em Campo arroba ourofino.com